Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Ultra Whey Protein Isolado Pote com 1,8 kg Envio Rápido É um suplemento composto por dois tipos de Whey Protein, WPC e WPI, onde se encontra elevada concentração de aminoácidos de cadeia ramificada, BCAAs. Auxilia no aumento de energia, de massa muscular magra e melhora o desempenho em treinos de alto desempenho. Sugere-se adicionar 25 gramas ou um dosador em 200 ml de água no liquidificador, bater no mínimo por 5 segundos. Consumir duas vezes ao dia Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega Envio imediato Link do produto na descrição Deixe seu comentário Envio imediato Envio imediato Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso?